Bom dia pessoal, beleza? Olha! Olha o José Marinho aí, cristalina Goiás José Marinho, prazer, satisfação com você do Saúde Prazer é nós todos, pessoal Mas você nem sabe E José Marinho, galera, acabou de me procurar aqui sobre questão das licitações é bom que vocês fiquem alembrando aí ele talvez já nem sabia as três pontes, aquela que derreteu com água você já sabe, ele tá passando pela ponte molhada é o desvio, você me procurou não tá chovendo, invernado, você pode ir sem medo agora tiver invernado pela Gerdau, você me pergunta, e vai atolar carro pequeno, o povo vai na cacunda e leva foi assim que eu não falo com você? o povo não aguenta ver carro pequeno atolado carro pequeno, três pessoas empurram empurram com a areia e tudo, agora uma carreta um caminhão, ah, só pra você ficar sabendo pra avisar que na ponte molhada não pode passar caminhão e esse passou e um lá tombou maior prejuízo se for pro dono da carreta prejuízo, se for pro motorismo maior ainda então, muitas vezes a gente deixa os avisos aí as pessoas não acreditam aí a pessoa só enxerga o prejuízo quando tá nele aí já é tarde, né? em nome do meu amigo uma satisfação muito grande eu quero agradecer você que você me abordou aqui, porque você segue o canal, mas a gente não dá conta de conhecer todas as pessoas que acompanham eu fico muito alegre de você me abordar aqui e saber que a gente tá vivo é a mesma pessoa, não é? você viu a diferença? você quer mandar um abraço pros seus familiares seus amigos, sua filha, ou parentes seja quem for um abraço pra todo dessa região nossa e parabéns que você mantém aqui pra fazer esse trajeto informado pra não dar mais problema ó parceiro, depender de mim vai estar sempre avisado e aguardado, viu? te agradeço muito pela participação do canal, José viu? fico com Deus em nome seu, um abraço pra todos aqui que estão ali no Goiás, beleza? tamo junto é nóis e unidos, ó estamos mais fortes, tamo junto junto, ó ninguém derrota, né? a vitória sempre virá pavimentação da MG 402 logo, logo estarão passando em cima do tapete em cima sobre Rua São Francisco em nome de Jesus, beleza? felicidade tamo junto